Korg e o Mundo Misterioso Korg e o Mundo Misterioso foi uma série de televisão com 16 episódios exibida originalmente nos Estados Unidos pela ABC de setembro de 1974 a agosto de 1975. No Brasil, foi exibida pela Rede Globo. A Hannah Barbera produziu esta série live action de meia hora que mostrava a luta pela sobrevivência em um mundo primitivo visto através das experiências de uma família neandertal que vivia no ano 70.000 a.C. Ao lado de sua esposa Amara e Irmão Bock, o patriarca Korg criou uma família de três filhos. Os garotos tem Netor e a garota Rui. Originalmente narrado pelo famoso ator Burd Smirdy, o pingüim do Batman dos anos 1960, o programa mostrava como a vida cotidiana e as aventuras de uma família típica se desenrolavam no cenário da era pré-histórica, enfrentando animais selvagens e outras tribos em busca por comida e por sobrevivência. A série foi voltada para um público jovem, com o objetivo de ensinar sobre como era a vida do homem de neandertal. O Museu Americano de História Natural em Nova York e o Museu de História Natural do Condado de Los Angeles foram consultados em um esforço para tornar o programa mais autêntico. Segue agora, os oito melhores episódios da série, segundo as avaliações dos fãs. Cego em um acidente durante uma caçada, um estranho captura Thor forçando-o a ser seus olhos e levá-lo de volta ao seu próprio povo. Thor tenta, mas não consegue escapar. Logo, Korg e Bok começam a rastrear o menino desaparecido e correm para alcançar sua presa. Depois de matar acidentalmente um pica-pau enquanto caçava um esquilo, Korg é atormentado por vários eventos infelizes e acredita que foi amaldiçoado. Uma tribo vizinha perto de um de seus caçadores e Bok deseja fazer da viúva deste homem e sua mulher. No entanto, o irmão do morto tem uma reivindicação mais forte sobre ela. Korg! Korg é mordida por uma cobra. Enquanto Korg e os outros procuram uma raiz de cura, Teni e Thor entram em um vale proibido e parece ofender o deus do sol. Alcançando a grande água, o oceano, a família de Korg enfrenta perigos desconhecidos. Com o pé preso, Mara pode se afogar em breve se não for libertada antes da maré alta. A força bruta falha, mas Korg se lembra de ter visto anteriormente uma grande pedra se mover. Durante uma seca, uma garota perdida faz amizade com a família de Korg. Quando seu pai e seu irmão chegam mais tarde, eles decidem levá-la de volta, junto com a água de Korg. Não! 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 Rui descobre um pedaço de Mika altamente reflexiva. Enquanto isso, Korg e Bok decidem que é o filho mais novo de Korg, Thor, Agora tem idade suficiente para se juntar a eles nas caçadas. Rui liberta e faz amizade com um lobo preso debaixo de uma árvore caída. O resto de sua família tem dúvidas e não confia neste animal. E para o momento é só. Até a próxima!